Olá malta, bom dia. Então, bem vindos mais uma vez aqui ao meu canal. E hoje trago-vos um Instagram, controla o meu dia. Primeiro quero só, desculpem o meu estágio. E aí são, hoje é terça-feira, 29 de janeiro, são 7h30 da manhã. E eu ontem pôs uma pool no Instagram a perguntar se vocês queriam controlar o meu dia. E vocês disseram que sim. Só que há um problema. É muito cedo. Eu não sei se vou ter muita gente agora de manhã, mas... Eu tive que acordar mesmo cedo hoje. Tenho uma consulta. Portanto, o que eu vou fazer é... Eu agora vou tomar banho. Estar uma pool a perguntar o que é que querem que eu coma. Porque eu depois vou comer. E é isso malta. Até já. Pronto, Marta. Acabei de tomar banho. E... Vou só agora pôr a pool de o que eu vou vestir, que já pôs. E vou pôr também a maquilhagem que vocês querem que eu use. Que assim... torna-se depois mais rápido para eu não me atrasar. Então vamos aqui... E agora depois também já vou ver. Pronto. Já está. E enquanto eu vou fazer o pequeno almoço e eu vou tomar o pequeno almoço vocês respondem e assim torna-se mais fácil para mim. Então vamos lá ver o que vocês escolheram para eu tomar o pequeno almoço. E... 75% diz ovos mexidos. E agora eu tenho que estar no almoço. Estou feliz que não... Portanto... Vamos comer aos mexidos. Malta, sou péssima nisto. Eu já me estava a vestir e ainda nem tinha ido ver. Tipo, eu escolhi por mim. Esqueci-me completamente. Peço desculpa. É a primeira vez que estou a fazer isto e tal. Então... Vamos lá ver qual foi o look. 56% foi o das calças de ganga. Portanto... Ainda bem que eu já o estava a vestir. Malta! Isto passou a 50-50. Como assim? Ainda bem que eu tirei print. E pronto. Agora na make-up vocês escolheram a mais natural. Ainda bem. Provas. Provas de quando eu estou a ver o mais natural. Conseguem ver? Conseguem ver? Conseguem ver? Já. Portanto... Quatro. 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 Tchau. Tchau. E foi assim que o look final ficou, que vocês escolheram este look com esta camisola, estas calças, eu depois só pus o cinto, vou levar este casaco e o meu cachecol. Que eu não quero apanhar frio e amei que ficou assim, natural, como vocês pediram e estou a usar então estas botas, eu até, pronto, vou-vos mostrar aqui assim de longe, que é para apanhar luz e é isto malta, eu tenho que sair para não chegar atrasada e vou deixar a máquina em casa, mas depois eu volto para vocês decidirem o resto do meu dia. Até já. Malta, finalmente cheguei a casa, mas a pessoa anda sempre numa correria desgraçada. Então, eu só vim a casa buscar a máquina, pousar os papéis da consulta, fazer xixi, comer alguma cena e já vai ter com a amiga. Portanto, já, vai ser tudo assim a correr e vocês ainda não decidiram mais nada, ainda não pôs mais no meu pool no Instagram, mas de certeza que daqui a nada eu vou arranjar as unhas. Portanto, vocês vão decidir que verniz eu vou pintar, vão decidir o que é que eu vou comer, depois eu volto para casa e há malta, portanto... Tem que nos passar... Diogo, ela está aqui a nanar... Não é pequenina? Está com um desenhinho? Está com um desenhinho? Ai, tanto beijinho bom! Estás a cozinhar, está bem? Já estamos em casa da amiga. A amiga vai fazer nougats com arroz. Mas, vocês vão decidir. Tinhas de deixar de fechar para fazer o almoço. Se eu vou comer só para não. Pode ser? Minha amiga. Vou desenhar. Para mim. Não lares para mim então, senão eu não sou capaz. Ok. Eu vou... Bem malta, eu comi antes. E agora, se vocês votaram para eu comer sópa, eu vou aguentar. Vamos. 86% de vocês disseram para eu comer sópa. Não era isto, pessoal. Isto foi errado. Ok? Pronto. Vamos por aí. Está bom? Está ótimo! No... Está ótimo! Está bom... Maltã, ganhou o rosa, o bim da rosa. Ai, já mostro o resultado final. Tchau, tchau. Bem, malta, isto foi uma luta para gravar este vídeo, porque a minha câmera está sempre sem bateria. Ela, ao meio do dia, decidiu não gravar mais. Mas bem, malta, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Foi a primeira vez que o fiz, se calhar não ficou tão incrível, mas acho que vai ficar engraçado. Subscrevam o meu canal, deixem o vosso like se gostam deste tipo de vídeos. E sigam-me no Instagram para também poderem participar. E até ao próximo. Tchau. Tchau. Tchau.